Bem-vindos a mais um Caçadores de Lendas versão Colômbia. Seguinte, galera, estamos aqui na Colômbia, em outro país. Bota aí no mapa onde a gente tá aí, ô editor. Bem nesse pontinho aí que a gente tá no mapa. E é o seguinte, galera, estamos aqui em uma lenda. É uma lenda mesmo, que está localizada aqui em Cartagena, que é um forte, um forte desativado, tá ligado? Desativado, meio que, não abandonado, mas desativado. E é um forte militar, que tem várias e várias e várias lendas aí dentro desse forte, tá ligado? E ela falou assim que é um dos maiores fortes aqui da América. Caraca. Da América do Sul, aham. Ei, ei, Bakinga, vem aqui. É Baking. Baking. Isto é uma lenda. Ela falou que tem muito túnel por baixo aqui, túneis secretos, e algum deles a gente vai poder entrar dentro. Isto é open túnel. E ela falou, não. É, não é o que eu falei, não é? Sim, na verdade, agora nós vamos tomar essa experiência, você viu aquele túnel? Quando nós ficamos antes, como os espanhóis e os piratas da Inglaterra, da Inglaterra e da França. Então, agora nós vamos ter essa experiência aqui em Cartagena. O que você falou? É porque eu vi os piratas, os piratas da Nova Zelândia. Aham. Esse forte então foi construído para se defender dos espanhóis, ingleses? Não, os espanhóis, eles foram defendidos para os piratas. Ah, os espanhóis fizeram. Exato. Parabéns, não estou entendendo nada aqui. O espanhóis foi isso aqui para se defender contra os... Piratas. Piratas. From Netherlands, France and England. Ah, ingleses, franceses e nós. E aí, mano, tem vários túneis secretos. Tem um de bagulho logo aqui no início, mano, já tem isso aqui, ó, galera, ó. Os caras também estão adorando isso, não, viu? O bagulho é no canhão, irmão. Será que tem um bagulho aqui dentro ainda? Is real? Real. É, é inglese. Real. Real. Is real? É, is real. Mano, olha o bagulho. Sobe, a... Então é o seguinte, a gente vai conhecer essa lenda colombiana. Aqui ela falou que é um dos lugares, mano, muito visitado aqui por várias pessoas e tem muitas paradas que até hoje não foi descoberta. Então, bora entrar e bora começar. O bagulho vai ser doido. Olha o tamanho dessas paredes de perto, gente. Você tem que pensar que isso aqui é muito antigo. Isso aqui foi construído em 1657. Muito tempo, mano. Mano, muito tempo. 300, ela vai bolinha. Caraca, velho. Vamos lá, vamos subir. Vamos lá, que a subida aqui é longa, viu, gente? Isso aqui tem um túnel, ela falou que tem um túnel que não tem como ir, mas supostamente é um túnel que atravessa e vai lá pra cidade... Lá no meio. 1% antigo. Achei, aqui tá o túnel. Aqui, ó. E é o seguinte, mano, a massa veio com os caçadores de lenda aqui, ó. Nossa, o uso, braão. Até os elite. Vamos ganhar o braço. Mas tá internacional, moleque. Vai ganhar o braço, viu? Ganha o braço nacional. Ó, aqui tem um... Ué, que canhão é esse aqui? Esse aqui é o boto que aciona, ele bate aqui e daí cai na cabeça dele. Olha, ó. É o quê? Eu vi a bola de canhão aí. Olha aqui, mano. O que que será que é aqui dentro? Passagem? E é mesmo, mano? Nossa, velho, muito fundo isso. Gente, olha lá. Ó, vou falar pra vocês. Todos os caçadores de lenda que tá aqui, até os elite, vai ganhar o broche da Colômbia. Olha que louco, mano. Não, eu e o Renan já tenho o broche dos Estados Unidos. Agora vai ter da Colômbia, irmão. Mano, lá em cima, deve ter muito canhão lá em cima, velho. E eu acho que ainda vai ter visão pro mar também. Mas bora que aqui só tem subida até agora. Ó, gente, que legal aqui em cima. Aqui tem uns banheiros, tá ligado? E olha o jeito que é o banheiro, mano. Só que hoje é banheiro. Mas antes, aqui, era onde guardava as balas de canhão, as bolonas e a pôlvora, tá ligado? Mano, eu vi saber que isso aqui foi construído. Cê é louco, mano. É muito antigo. Cê é louco pra mim, mano. E é, ó. Dá um... Ó. Começou certinho. Caramba, é um túnel, na verdade. É, mas aqui já fizeram uma reforma e virou um banheiro, né, mano? Pra um banheiro normal. Não, mas antes aqui era pra guardar a pôlvora que a guerra acontecia aqui sem isso. É a água da hora. Mas isso aqui é o banheiro, imagina uma passagem secreta. Então, né? Vamos ver. Ó, aqui é pra provar que a gente tá na Colômbia. Aí, ó. Bandeirona aí, ó. Bandeira da Colômbia. Zica, monstra. E a gente vai ter tudo esse broche quando chegar em casa. Viu, gente? Boa. Tá tudo dando a volta agora. Olha aí, ó. Tanto de canhão, véi. Tem muito lá em cima. Nossa, já vai entrar pra dentro. É o seguinte, gente. Aqui, a gente tava pensando que ela teve muita guerra, muita morte. Então, é um lugar meio que até sagrado pra eles, de uma certa forma. Mas também, muito assombrado, tá ligado? Muitíssimo. Muito. Muito assombrado, muito... E agora, espere um segundo aqui. Daniela, vocês estão vindo comigo. E vocês, espere um segundo. Vamos lá. Esse é um jogo que nós vamos fazer. Mas um segundo, eu vou vir pra vocês, ok? Ok. Sequestrado? Não! Só o rim direito ela quer. Quantas estão ali? Elas não deixaram eles entrar ali. Deve estar acontecendo alguma coisa lá. É. Aqui, mano. Por que isso tá trancado, hein, mano? É, então. Deve ser uma das passagens, ó. Nossa! Olha isso, véi. É uma das passagens. Mano, o bagulhinho tá lá pra dentro. Ó, proibido de entrar, gente. Ó, tem até uns cuervos. Uns cuervos. Pô, que... Olha lá, lá. Você é o primeiro. A Daniela vai estar perguntando alguma coisa pra nós lá. Certeza. Não. Vai me dar um susto. Isso é um túnel. E os túneis não estão tão altos. Porque os Espanhóis, eles eram, como eu, não eram tão altos. Mas os Espanhóis eram tão altos. E os Pirates. E por causa disso, isso foi um jeito que os Espanhóis usaram. Mano, é escuro lá, velho. Mas... Olha isso, o darby. Caralho. Bruno, por favor, turn off the light. Turn off the light. Apagar. Apagar? Yeah. E não coming here. Oh, meu Deus. Here. You're over here. Oh, Renato. Now, can you see Daniela here? Daniela? Daniela, is he there? Can you see her or not? No. But now, I can all of you coming here. Now, I'm putting the light. I'm making a video about this one. Yeah, put the light now. Ah, my God. It's so, so dark. Sorry. I'm going to dance with my hand, but I'm going to dance with it. Oh, I'm going to dance with it. It's going to dance with it. The mess is going to go inside, man. Yeah, it's not possible. This kind of tunnel is going to go to the old town that connects. But now that they close it. Mano, aqui dentro, então, é tudo louco, velho. Mostra, é um labirinto. Mano, é um labirinto de túneis, ó. Eu acho que aqui ainda está o paro. Acho que era tudo conectado. Ah, é? Pronto, espera. O que era aqui? Aqui, ó. No, these were called casamatas. Aqui, the police or the soldiers used to stay here, and when the enemies were coming, that was sold out, they can kill them and put them down, ok? Ok? Depois, assim, aqui ficava o pessoal, tipo, pegado de surpresa. Matava, já puxava. Ah, tipo, se é isso. Vamos fazer, então, uma... Uma ação dessa? Vai, Marcio. Desce lá. Vai, Marcio. Olha, Marcio está indo aqui, eu sou soldado. Ah, vai. Mas ia estar escuro, né? Ia estar escuro. Desse jeito? Desse, I click like that, right? Renato, Thambi está... Thambi aqui? É. Os soldados se libertiam aqui, ó. Ó, vamos lá, continuar. Como é, tem mais um, né? Eita que surpresa. Não, mano, mas aqui pode ser que também, ó, na verdade, talvez tem ponta de ferro aqui, ó. Aqui também, ó. Podia ser selas também, tá ligado? Eu acho que está mais para a cela, porque tá vendo? Ó, se você reparar, aqui foi reformado. Pode ser selas, né? Let's go. Let's go. É, mano, tá com cara de céu pra tarar aí, véi. Ah, eu já encerro. Tchau. Uh, vento. Mano, é tudo novo. Mano, olha isso. Nossa, que legal, véi. Massa, né? Nossa senhora. Essa pessoa fosse muito... Olha, é muito louco, véi. É, ela falou, é... Vamos ver, começa. Não. Porque os espanhóis eram pequenos. Ah. E os piratas eram grandes. Ah, tá. Os espanhóis eram não, véi. Mas aqui em cima agora, cadê os canhão, meu Deus? Tipo um castelão mesmo, né? Sim, mano. Olha lá o negocinho lá, ó, que da hora. Vamos lá? Vamos. Acho mais legal. Aqui eu acho que eles colocavam as pontas dos crenhóis. Olha lá o canhão lá embaixo. Muito sinistro, né, mano? Morreu várias pessoas aqui, galera. Viado, que é assombradíssimo. Assombradíssimo. Vamos lá. Aqui deve ser a vigília, né? É, tipo a casa do barão. Ó, o cara chegava quase nada aqui, hein? Era só a ponta da metralhadora pra fora, filho. E olha lá. Olha. Caralho, velho. Esse bagulho deve ser construído cheio de estratégia, né, mano? Militar. Aqueles de uma garita? É. É, e é muita estratégia o bagulho, né, mano? Caralho, velho. E lembrando, tá, galera? Esse forte aqui, ó, se você reparar mesmo, ó. Ó até onde ele vai lá, ó. Muretas lá, ó. Caraca. É a cidade toda que é assim. É a cidade que deve ter é murada pra esse forte, tá ligado? É muito massa, velho. Eu morava da China. 1762, hein? Olha onde você viu. Detalhe, hein? Nossa, 1762, mano. Detalhe que tem vários túneis aqui. Alguns dos túneis a gente não pode entrar. Por que será, hein? Você viu aquele lá? Que a gente tava tudo tampado? O que será que descendo pra lá vai é onde? Aqui foi coletivo de garitas. Aqui foi o que eu estava esperando que alguém estava vindo. Para o inimigo, para os piratas. Ah, é a garita lá. E olha aqui onde tem um canhão, meus moleque. Ó. Magulha brabo? Eu não ia ter braço pra frente aqui, não? Ah, mas tá tudo soldado, né? Esse cara desativou o bagulho. Olha, o valor tem que ser aqui, ó. Acho que o pessoal de antigamente era brincado. Mas, mano... Ih! Rapaz do céu. O bagulho é... É antigo, né? Se olha que o bagulho... É bem antigo mesmo. Quarto pra dormir? Não, tem... Mano, aqui dentro é uma fortaleza. Tudo aí embaixo aí, galera. É oco, tá ligado? Tem túneis. Ó, tem mais canhão lá. E detalhe, tinha um monte de canhão. Eles devem ter retirado muitos aqui, né? Mas, ó, como que é o canhãozão aí, ó. Ó. O bagulho é real aqui, filho. Oh, meu Deus! Mano, vamos dar uma olhadinha? Porque eu sou curioso. Esse é o mesmo canhão que nós levamos do outro lado. Esse é o outro. Olha ali, ó. Ó, gente. Caçadores. Cada bagulho daquele ali devia ficar um canhãozão, hein, mano? Sim, cada... Aqui, ó, outro canhão. Aqui é o couro com o meu solto aqui, hein? E era pra dentro do lado, ó. Pra lá e pra trás. Meu Deus, meu Deus. Eles eram bem protegidos também, ó. Ó, esse aqui tá me lembrando bastante. Quando a gente for pra gravar lá pra Itália, esses lugares, tipo esses castelos antigos, tá ligado? Tá lembrando um pouco isso. Olha, fica um monte... Um monte de cranhão... Não, pra essa outra, Renato, pra essa outra. Nós vamos aqui e vamos embora pra essa outra. Ela falou assim que você é bobo. Hã? Outra batalha? Ah, não. Ah, não, não. Pra fornária? E um deles, eu costumava colocar água e eu costumava cozinhar na área azul. Ah, estoque? Cozinha? Cozinha? Eu colocava as coisas de cozinhar. Ah, tá. É gigantão, velho. É, eu tô passando a secreta. O que que é esse negócio? O que ela não falou pra gente? O que é isso? Isso é um lugar pra ver a luz, pra ver a luz, pra ver a luz, pra ver a luz, pra ver a luz aqui. Ah, mas isso aqui é uma luz natural, tá ligado? Mas o que que é lá embaixo? Ah, deve ser algum, tipo, um caminho lá dentro. É, deve ser algum bagulho de passar ar também. Pessoal, precisamos respirar lá embaixo também. Porque da chuva, quando chovia, tinha que encarrapar. Ó, esse túnel aqui vai levar agora lá pra cima, moleque. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Go, go. Go, Elite. Mais uma subida aqui do Dolorosa, hein? Pode chegar lá em cima. Tá bem enorme, gente. Tem muita coisa aqui. Socorro, Bruno. Eu tô gordo. Vem, Natal. Você entendeu, né? Porque daqui, quem ficava lá embaixo, daqui não conseguia ser, lá embaixo não ser atacado. Por isso que fizeram assim, ó. Legal, né? Ai, foi isso que ela falou. Ó, soltou o outro de canhão, mano. Era aqui que nós queríamos. Ai, do céu. Tem canhão com força, viu? Pirata! Nossa, velho. Quanto despeçou, não morreu aqui, né? Só um momentinho. Nós queríamos falar agora, mano. É? Ó, calma aí. Um momentinho. Você que está vindo aqui para Clímbia, está com calor, acesse www.lojanatagarcia.com E vem com a regata, tá, da loja. E branca, viu? Vem com a regata branca. Pra ver a de saia preta. W, ó. Vira as costas. Esse aqui é o Black Momento, ó. Corre lá, galera. É isso aí, mano. Só quem é caçador de verdade. Usa. Aqui já tem, ó, uma outra... Engraçado que eles tinham visão de tudo, né, mano? Tudo. Olha lá no meio, ó, viado. Caraca! Era um bagulho de água aquilo lá, não? Galera, tipo... Eu acho que a gente está vendo apenas 10% das coisas, tá ligado? 10% do que eles querem que a gente beija. É, muita coisa está fechada. Muita coisa, acho que muita coisa que... Você viu lá embaixo? Olha lá, buracão. Olha lá, mano. A gente já pescou ainda. O que é? É só uma roda de água, tá ligado? What? Achamos o tesouro do bagulho. Achamos o tesouro do pirato. Olha isso. Nossa, o tanto de moeda. Tem pedido, hein? A gente vê o óculos, a pessoa fez assim, o carrinho. Nossa, filha! Cara, nós achamos o tesouro do bagulho. Ó, tem um real lá. Sério? Aham. Imagina pegar assim, ó, o detetor de metal lá. O Gui ia gostar de pescar aqui. Ó, tem uma lojinha aqui dentro. Devia ser alguma coisa. Vamos ver se nós já achamos o broche, né? Bom, gente. Olhamos muitas coisas aqui, muitas paradas. Só que pelo que eu percebi aqui, mulher, tu não me engana. Não vemos tudo. Vocês estão escondendo algo da gente. Fala, Ingrid, isso aí pra ela. O tesouro. Esconde o tesouro. Eles estão escondendo alguma coisa aqui. Cadê os mortos? Lá dentro, enterrado. Não, não, aqui não há mortos enterrados. Fala a verdade. Não há. Ei, mas há muitas coisas aqui que nós não vemos que estão fechadas e interrompidas. Muitas coisas. Sim, claro. Na verdade, muitas pessoas acreditam que aqui nós temos, like, algum dinheiro dentro. O quê? Tem um dinheiro escondido aí, ó. Tem um dinheiro escondido. Mas passagens subterrâneas. Ah, sim, claro. Passagens subterrâneas também. Mas agora nós estamos fechados. Agora nós podemos visitar Daruã. Mas você pode encontrar em alguns lugares... Daruã? Reage, Daruã. Ah, túnel com água? É, exatamente. Mas é o seguinte, galera. Nós visitamos bastante coisas. Tem coisas que eu preferi não mostrar pra vocês, porque são coisas normais, tipo assim. Tipo, passagem normal. Mas pelo que eu percebi, é muito grande aqui. Só que a maior grandeza desse lugar, que fica aqui embaixo, onde a gente tá pisando, que é a parte oca. Eles não deixaram a gente ver, né, Marcio? É, porque falou que é um negócio que não pode... Que é perigoso. Que é perigoso. Mas é porque, assim, eles querem manter, né, o segredo, a tradição deles aqui. Então não é aberto ao público. É. O público hoje não podemos ver, mano. Pois é. É, mano, nós queríamos ver mais os túneis. A gente viu só um dos túneis, mas nós queríamos ver mais, tá ligado? Mais e mais e mais. Legal, né? Dora pra caramba. Deve ter muitas histórias escondidas. É. Deve ter muitos... E, ó, tem muita casa abandonada aqui, fechada, que tem muitas lendas. O pessoal da Carrete que a gente andou falou assim que está abandonadíssima e que custa mais de um milhão. A gente podia muito entrar lá. É. Ia ser legal, né? Mas é assim, galera, conforme a gente está de olho, tá ligado? Essa que é uma das lendas. A gente vai continuar de olho em outros lugares e provavelmente pode ser que saia mais lendas aqui da Colômbia, tá ligado? Provavelmente vai sair sim, tá ligado? Mas tá de zóio, velho. Descaçador de lenda. Dá play aqui, irmão. Olha aí. Eu quero saber do meu próximo. Não, calma. Eu tenho... Ah, não, calma aí. Que quanto tempo eu demorei pra ganhar o meu quarto dos Estados Unidos? Ah, não. É, um tempão. Nossa, agora que é agora, já? Já, que é agora. Por isso que não é o líder, né? Por isso que a Dani é o líder. O que você achou dessa lendinha aqui, Renan? Ah, não, legal. É legal porque você prometeu, eu lembro, nos seus vídeos, tipo, lendas internacionais que você ia vir visitar. Aham. Isso é legal pra caramba. Então, isso é uma lenda... Mas agora eu fiquei... Eu falei pra ela. Fiquei triste que a parte grande, que é a parte de dentro, aqui embaixo, os túneis... Ah, que a gente não pode visitar, né? É. É, exatamente. Só um dos túneis que a gente entrou, né? É, então. Deve ter muito mais coisa escondida. Ah, você queria tanto entrar. Igual eu sempre falo, mas imagina isso que vem funcionando. Imagina, tipo, os soldados, os negócios, tipo, lá na guerra mesmo, sabe? A gente mora aqui à noite, escondido. Pior que tudo fechado. Você quer ser preso, por quê? Você quer ser preso, por quê? Fala ali. Sim, mais ou menos de 1.700 e pouco, morreram 10 mil pessoas aqui. Por quê? Caralho. Na guerra? Não, filho. É estimado, né? Ninguém sabe. Então, porra, hein? Então é isso, mano. Bora. Galera, essas são umas lendas. Vamos visitar mais lendas ou não? Sim, claro. Claro. Mulher, eu não entendo nada o que você fala. O que ela falou? Não, eu quero lendas, sou fantasma. Grosche. 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 Para o tour de fantasmas, você tem que se acordar às 3h e caminhar dentro da cidade. Podemos? Aqui? Não, não aqui. Não. Não. O que ela falou? É muito de madrugada e fica andando pela cidade sem ver fantasma. Olha, 3h da manhã, anda aqui. Oh, rã. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, dos canhão, do forte. Olha o bagulho, mano. É gigantesco. Olha isso aqui, velho. Olha o tamanho. Deixa muito like. Tamo junto, velho, nós. E, ó, tamo de olho aqui na Colombo. Vamos ver se a gente acha mais. E breve a gente vai pra outra cidade. Mededinho. Mededinho. Deve ter mais ainda. Então é isso. Toma o junto, velho, nós. E, ui. Tchau. 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 Tchau.